Tem nove, processo 48.500.12.95.2016.1. Pedido de impugnação interposto pela Croma Comercializadora de Energia Limitada em faixa de decisão da CCE referente à adesão da Siderúrgica Norte Brasil S.A. como agente da CCE. Diretor relator, doutor José Jirosa, informe que há pedido de sustentação oral. Na reunião de número 851, realizada em 2 de fevereiro de 2016, o Conselho de Administração da Câmara de Comercialização da CCE decidiu, entre outros, indeferir o pleito de aprovação de adesão da Siderúrgica Norte Brasil S.A. para fevereiro de 2016 e aprovar a adesão da referida empresa para março de 2016. E contra mencionada a decisão, a Croma Comercializadora de Energia representando na CCE da Sinobras apresentou o pedido de impugnação sustentando que, em síntese, a ultrapassar do prazo de adesão deveu-se principalmente a fada dos quais não tem ingerência. E que o pleito encontra guarida nos procedimentos de comercialização. E na reunião de número 853, realizada em 23 de 2016, o Conselho de Administração da CCE decidiu por manter a decisão recorrida e por encaminhar a anel à impugnação apresentada conforme dispôs na resolução 545 de 13. Em 7 de março de 16, o assunto veio a mim, distribuído por sorteio. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Cristiano de Lima Logrado, representante das Centrais Elétricas do Pará. Excelência, há um subestabelecimento para o doutor Raul Amaral, que sou eu, que vou fazer a sustentação oral em nome do doutor Cristiano, já que a croma, neste recurso, representa a Sinobrass. Eu vou fazer pela Sinobrass, como advogado da Sinobrass. Não tinha o que... Não sei. Então, qual a ordem da sustentação? O senhor pode fazer a sustentação, já foi chamado, depois será chamado a doutação. Então, o senhor, doutor Raul Amaral, representando a croma com esse... Bom, senhor presidente, senhores diretores, colegas, O que me traz aqui, como bendito no relatório, foi exatamente todo um procedimento de migração que se iniciou em meados de 2015. Quando eu falo isso, é muito fácil a gente colocar que o indeferimento era justamente... O indeferimento sobre qual pende esse recurso é justamente para que possibilitasse a adesão no dia 1º de fevereiro e, na verdade, por conta da fundamentação que foi colocada na decisão, por pendências no procedimento de modelagem, só foi autorizada, então, a migração para 1º de março. O que isso acarreta? Isso acarreta, já que desde meados de 2015, em julho, se iniciou a comunicação à concessionária da descontratação, ou seja, em período tempestivo. Logo em seguida, se procedeu a todos os andamentos pelo consumidor, inclusive nomeando a comercializadora que procedesse aí a solicitação de cadastro, o início, a condição de agente, e depois contratando a própria CELPA para a efetivação do projeto em relação ao SMF, e aí começaram os atrasos. Os atrasos ocorreram desde a solicitação de parecer de localização, os atrasos ocorreram desde os próprios procedimentos de modelagem, culminando com o seu fim, o fim dos procedimentos, em 26 de janeiro, ainda sem relatório de comissionamento e sem o cadastro que só foi se dar em 29, ou seja, dois dias antes da efetiva migração. O que ocorre que, silêncio, ou de outros julgadores, é que desde meados de setembro se tinha acertado e acordado e foi assinado um contrato de venda e compra de energia para que esta energia entrasse em fevereiro. Tanto é assim que em fevereiro estávamos com a seguinte situação, recebemos um faturamento, mesmo descontratado, já que estava fora do prazo estabelecido lá no início. Recebemos um faturamento de 6 milhões de reais, tínhamos uma energia contratada no ACL, no valor de 2,5 milhões, e efetivamente os procedimentos de migração não tinham sido autorizados pela CCE. É essa a situação que é colocada em discussão. E aí foi feita a impugnação com o seguinte objetivo. Com o objetivo de solicitar a ponderação da própria diretoria e trazer precedentes, precedentes na própria regulação. Precedentes que autorizam, sim, nos itens 3.1 a 3.26 do mesmo módulo 1.2, que a própria CCE poderá validar excepcionalmente com tratamento isonômico qualquer solicitações intempestivas. E que, relacionadas aos itens B e C, e os itens B e C são os cadastros do ponto de medição e os cadastros ativos no ACL. Ou seja, existem as próprias flexibilizações autorizadas pela regulação. Mas não é só. O item 3.5 do submódulo 1.1, módulo 1, autoriza também que a CCE poderá se reunir de forma extraordinária para apreciar processos de adesão até dois dias úteis. Ou seja, estamos na flexibilização dentro do limite da discricionariedade da administração. E é isso que pondera a própria impugnante. Que, diante desses prejuízos, já que esta situação, se mantida a inflexibilidade, não trará nenhum benefício no sistema, que esses prejuízos possam ser contemplados em relação ao consumidor, porque, na verdade, como eu disse aqui, atrasos foram feitos ao longo da relação concessionária CCE, ao longo da relação concessionária ONS. Completamente estranhos à participação do consumidor. Dessa feita, aqui a impugnante pondera e requer aí a procedência da sua impugnação para o fim de, flexibilizando essa data com as excepcionalidades que a própria regulação autoriza, que então seja fixada a migração para o dia 1º de fevereiro. Porque se quer a variação em conta de energia num momento tão difícil para os industriais desse país, vai ser na ordem de 12 vezes se verificado o mercado de curto prazo. Ou seja, se comparado o faturamento previsto para o mês de fevereiro, que seria de 2 milhões de reais, e que no ambiente de contratação livre, no mercado esporte, está em absolutamente 500 mil reais, por conta do preço do PLD, a 30 reais no megawatt-hora. O que se dá? Se dá que a concessionária recebe um faturamento possível de 6 milhões de reais, ou seja, 12 vezes o valor negociado no mercado de curto prazo. É absolutamente impossível a continuidade das operações se verificada a inflexibilidade disso. E é por isso que o impugnante requer a procedência da sua impugnação. Muito obrigado. Ok, agora sim, o doutor Cristiano Logrado, representante da CELPA. Bom dia a todos. Não vou gastar os 10 minutos de forma nenhuma, e felizmente vou complementar a posição trazida pelo pessoal da Croma. Eu acho que ele deixou bem evidente os fatos, e trouxe muito bem evidente a questão dos efeitos danosos da decisão de não se permitir a migração em 1º de fevereiro. E eu vou trazer um pouco o contexto da CELPA. De fato, houve uma série de problemas no meio do caminho, a medição ficou pronta realmente só no dia 29 de janeiro. E por que isso? Bom, a CELPA até dezembro tinha 12 consumidores livres, e estava num ritmo de fazer uma ou duas migrações por ano. Só no primeiro trimestre agora a gente tem 54 consumidores migrando, 34 deles migraram em janeiro, e a previsão é que o ano todo tenha 92 migrações. Então, houve uma avalanche de migrações e muita dificuldade de cooperacionalizar tudo isso de forma tão rápida, indo desde a falta de equipamentos, porque você definitivamente não tem um estoque de módulos de comunicação de dados para atender essa demanda toda de uma vez só, e até mobilização de equipes para garantir todo o processo. Então, esse é um ponto que mais ou menos deixa no contexto aí o porquê das dificuldades de fazer tudo isso. Até onde, como colocaram, até mesmo o ANS está tendo em algumas situações dificuldades em fazer o trâmite da parte deles. Mas eu queria colocar uma outra coisa, que é os precedentes. Então, a CCE negou de fato a migração a partir de 1º de fevereiro, como foi pedido, mas o curioso é que na reunião 848 do dia 21 de janeiro desse mesmo ano, numa outra situação envolvendo a própria CELPA, a CCE permitiu a migração retroativa 1º de janeiro de 23 unidades consumidoras de um supermercado que também estava migrando dentro desse contexto aí. Então, houve um tratamento diferenciado para uma situação similar. Aí você pergunta, mas ela é absolutamente idêntica às duas situações? Bom, o que a gente ouviu informalmente é que na reunião de 21 de janeiro foi permitida porque o cliente, o consumidor no caso, já era agente da CCE e estava adicionando novas unidades consumidoras, novos ativos de medição, e que isso permitiria que se fosse feita a excepcionalização. O problema é que, quando você olha o procedimento de comercialização, de comercialização, ele não tem essa diferenciação. Não existe lá no procedimento uma regra que diz, se você já tem pontos modulados, o caminho é um. Se você não tem, o caminho é outro. Não existe essa diferenciação. E quando você pega a própria explicação da CCE para ter flexibilizado o caso da Yamada, que é o outro consumidor que migrou as suas unidades consumidoras, ele cita que a comercializadora e a distribuidora fizeram todos os esforços, que a medição estava disponível e que, portanto, ele iria acatar o pedido. Então, me parece que ficou caracterizado uma situação de falta de isonomia para situações muito similares entre si, exceto por essa questão de haver ou não um agente adicionado, ou ser um agente novo, o que não está previsto na regulamentação. Então, de toda forma, existe aí um problema de isonomia no tratamento dessa questão. Essa é a contribuição que a CELPA tem a fazer acerca disso daí. O outro ponto que eu gostaria de acrescentar é que a CELPA, como a medição ficou pronta no dia 29 de janeiro, então, toda a medição de fevereiro está disponível lá na memória de massa e está disponível para ser usada para fazer uma eventual recontabilização, supondo-se que o nosso plito, em conjunto com a croma, venha a ser atendido. Então, assim, não existe nenhum problema técnico nesse sentido. A medição está disponível para ser feita e, na nossa visão, acho que o ponto fundamental aqui é falta de isonomia. Por que que, em determinada situação, a CCE permitiu e flexibilizou, usando a discricionariedade prevista nos procedimentos, e nessa situação específica ela não o fez? Acho que esse é o grande questionamento da CELPA e que coloca a conhecimento de vocês. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, senhores diretores, dado essa apresentação da CELPA, do qual ele colocou uma situação bastante similar, em qual a CCE tomou uma decisão de forma diversa dessa, eu vou retirar o processo de pauta para fazer uma verificação sobre esse ponto. Então, retirado do processo de pauta, o próximo item.